Apoio, Senhor, irmãos! Apreço o meu amigo, Atos, capítulo 2, vamos ler do versículo 14 até o nosso tempo, que é o versículo 21. Atos, capítulo 2, versículo 14 até o 21, eu leio 14, versículo 15, assim seguiremos até o versículo 21, que diz assim, a palavra de Deus, Atos, capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro, com os onze, e erguendo a rosa de vertíbulos, nesses termos, farões de Deus e todos os habitantes de Jerusalém, não há conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. E as suas mãos, que são os caras, com os nossos estais, sem a pressão, que são a palavra de Deus. Mas, o que ocorre é que, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Amém. 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 Amém.